Porque agora nós vamos saber aí o ouvinte ou telespectador de toda a programação. Band, cultura, TVC, juntamos todo mundo. Mexe o caldeirão, mexe o caldeirão, porque a gente vai descobrir agora o ouvinte ou telespectador que vai ganhar nesta sexta-feira 500 reais, é a Ivete. Quer tentar, Dona Kelly? Quer tentar, Dona Kelly Martins, a senhora que é uma pessoa que já visitou a Europa? Opa, xalva, 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 ah, esquece. Ivete Braga, Dona Ivete, brincadeira senhora, na sexta-feira quer me pegar aqui, hein? A Ivete Braga, lá do Parque São Carlos, acaba de ganhar 500 reais e ela é ouvinte do programa Toca Todas da Band com o Rodrigo Souza, olha só que bacana. Oi, Ivete, 500 reais, tô te esperando, você aqui terça-feira no programa TVC agora para receber em mãos aí o PIX.